Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. O tema da lição dessa semana foi Venham a mim. Então, para você que quer aí pegar um pouco mais de informações para usar na sua classe escola sabatina ou se você quer estudar de maneira um pouco mais profunda, já nos siga nas redes sociais e vem estude comigo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Esse foi o texto principal da semana, está em Mateus 11, 28 e o tema dessa semana foi Venham a mim. Você já sentiu que os fardos que carrega são pesados demais? Já sentiu que o seu nível de estresse está no limite e você simplesmente não consegue mais lidar com isso? A lição dessa semana ofereceu ajuda prática para quando chegarmos ao limite. Na verdade, sejam nossos fardos extremamente pesados ou relativamente leves, Jesus nos convida a ir a Ele em busca de alívio. Nossa principal passagem bíblica nessa semana foi Mateus 11, 26 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você notou as três ordens específicas na declaração de Jesus? Primeiro, Ele disse, venham a mim. Ele é a fonte da nossa paz, da nossa força. Só Ele pode levar os nossos fardos e é de fato o único que pode realmente aliviar o estresse opressivo que às vezes experimentamos. Veja, a segunda ordem. Tomem sobre vocês o meu jugo. Bois que estão sobre o mesmo jugo unem-se no serviço. Quando estamos unidos a Cristo no serviço em favor de outros, nossos fardos se tornam mais leves. Vamos estudar mais fundo o que significa tomar o jugo. Tomar o jugo de Cristo na lição dessa semana. A terceira ordem é, aprendam de mim. Jesus carregou o peso deste mundo sob seus ombros, mas viveu em uma atmosfera de paz divina. Ele não ficava estressado com os desafios que enfrentava, não. Olha, nós podemos explorar melhor essas passagens em detalhes, enfatizando um especial desejo de que Jesus tem que descansemos nele e tenhamos paz no coração. Escuta, presta atenção. Um fazendeiro idoso caminhava por uma estrada de terra estreita e velha com um saco de batatas nas costas. Seus ombros caíram. Seu andar se tornou difícil e lento. Era um dia de verão extremamente quente e o suor escorria sobre a testa do velho homem. Seu ânimo melhorou um pouco quando um vizinho se aproximou com uma carroça puxada por cavalos e perguntou-lhe se queria uma carona. Feliz, ele subiu na parte de trás da carroça. Enquanto seguiam viagens, seu vizinho observou que o homem ainda levava o saco de batata nas costas. Ele se virou e disse ao fazendeiro, Amigo, descanse um pouco. Coloque o saco sobre a carroça. O idoso então respondeu, Você foi muito gentil em me dar uma carona. O mínimo que posso fazer é carregar minha carga. Sem dúvida, essa história é fictícia. Mas ilustra bem o ponto da lição dessa semana que nós estudamos. É possível que ainda carreguemos nossos fardos pesados mesmo depois de ter ido a Jesus. Nosso Salvador deseja nos livrar do estresse de carregá-los. Ele deseja salvá-los, levá-los em nosso lugar. Estudamos como podemos nos livrar das cargas que muitas vezes acabam com nossa alegria. Jesus nos convida a ir a ele. Você pode perguntar, na prática, o que isso significa? Ir é uma decisão da vontade. Implica uma escolha pessoal. Jesus deu a cada um de nós liberdade de escolha. Portanto, ele não coagirá à vontade. Não nos impressionará a ir. Ele nos convida gentilmente. Impressiona-nos com seu espírito. Porém, a ação de ir resulta da nossa escolha. Ir a Jesus significa colocar nossa confiança e segurança em sua capacidade de aliviar o nosso fardo. Devemos nos aproximar com fé, crendo que ele é maior que o problema, que a dificuldade e que todos os nossos desafios. Ellen White compartilha uma visão encorajadora quando diz o seguinte. Esse é o convite de Jesus para nós. Sejam quais forem suas ansiedades e provações, apresente o caso ao Senhor, você será fortalecido para resistir. O caminho se abrirá para você se livrar de todo empecilho e dificuldade. Quanto mais fracos e desamparados estejamos, se nós reconhecermos, mais fortes se tornaremos na força de Cristo. Quanto mais pesadas forem os fardos, mais abençoados será o alívio lançado sobre ele que carrega as nossas aflições. O livro é desejado por todas as nações na página 329. Quando vamos a Jesus, ele nos convida a tomar seu julgo. Essas palavras que eram comuns aos ouvintes do primeiro século parecem estranhas a nós. William Barclay, ao comentar sobre Mateus 11, 26 a 28, explica nas palavras dele sobre o julgo desta forma. Jesus nos convida a colocar seu julgo sobre os ombros. Os judeus usavam a palavra julgo para descrever submissão a algo. Falavam do julgo da lei, do julgo dos mandamentos, do julgo do reino, do julgo de Deus. Tomar o julgo de Cristo é submeter-se à sua vontade. Quando o julgo era colocado em volta do pescoço do boi, o animal se submetia à orientação do seu dono. De acordo com Barclay, pode haver um significado mais profundo nas palavras de Cristo. Pode muito bem ser que Jesus tenha usado essa expressão por seu convite para simbolizar algo muito mais significativo. Ele diz, A palavra suave no grego é xrestos, que pode significar bem ajustado. Na Palestina, as juntas de bois eram feitas de madeira. O boi era trazido e as medidas feitas. A carga era então desenhada e experimentada. O jugo era cuidadosamente ajustado para que se encaixasse bem e não machucasse o pescoço do paciente animal. O jugo era feito sob medida para ajuntar-se ao boi. Você acha que Jesus fez jugos na carpintaria de Nazaré? Barclay fala sobre a lenda de que Jesus fazia os melhores jugos de boi em toda a Galileia e que homens de todo o país vinham até ele para comprar as melhores juntas que se podiam fazer. Você consegue imaginar uma placa acima, assim, na porta da carpintaria, onde Jesus trabalhava com os dizeres? Aqui se fabricam os melhores jugos de toda a Galileia. Você consegue? O jugo que Jesus coloca em nosso pescoço para nos unir a ele se encaixa bem. Ele se torna nosso parceiro no serviço e permanece unido a nós. O que ele quer dizer é, a vida que lhe dou não é um fardo. Sua tarefa é feita sob medida para você, adequada a você. Tudo o que Deus nos envia é feito para atender exatamente as nossas necessidades e habilidades. Como declara o apóstolo Paulo, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Isso está, esse texto é 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Ligados a Jesus, temos a certeza absoluta de que ele nos fortalecerá para enfrentar qualquer tentação, prova ou tribulação que vamos confrontar. O descanso que Cristo nos dá é a certeza de que ele está ao nosso lado para nos capacitar e prosperar em cada um dos desafios da vida. Ellen White ainda acrescenta sobre esse tema. Tomai sobre vós o meu jugo. Mateus 11, 29. Diz Jesus, o jugo é um instrumento de trabalho. O gado é posto sob jugo para trabalhar. E essa peça é essencial para que o serviço seja eficiente. Com essa ilustração, Cristo nos ensina que somos chamados ao serviço enquanto a vida durar. Temos que tomar sobre nós seu jugo a fim de sermos servos colaboradores. Veja essa citação também. O jugo que se liga ao serviço é a lei de Deus. A grande lei do amor revelada no Éden, proclamada no Sinai, a nova aliança escrita no coração é que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Se fôssemos entregues às nossas próprias tendências para ir exatamente onde nos levasse a nossa vontade, cairíamos nas fileiras de Satanás e nos tornaríamos possuidores de seus atributos. Portanto, Deus nos restringe à sua vontade, que é elevada, digna e enobrecedora. Deseja que empreendamos de forma paciente e sábia os deveres do serviço. Livro Deseja a Todas as Nações, na página 329. Aceitar o seu jugo é submeter-se à sua vontade. Na submissão, a sua vontade encontra-se o mais elevado senso de liberdade e a maior sensação de paz. As últimas três ordens de Cristo em Mateus 11, 29 é Aprendam de mim. Ao estudarmos a vida do Salvador, um tema predomina. Ele estava totalmente comprometido em fazer a vontade do Pai. Em João, no capítulo 8, verso 29, Jesus nos diz Eu faço sempre o que lhe agrada. Em sua oração intercessória, Jesus disse Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. João, capítulo 17, versos 20 e 21 Havia uma unidade indissolúvel entre Jesus e seu Pai. Nunca em sua vida terrena Jesus decidiu agir ou pensar contrário à vontade do Pai. Mesmo no momento mais difícil de sua vida, Jesus rendeu sua própria vontade à vontade do Pai. No Getsemane, quando o destino do mundo pendia na balança e Satanás oprimia o coração de Jesus com as suas mais ferozes tentações, a oração de Jesus foi A paz perfeita vem quando nosso coração e nossa mente são um com a mente de Cristo. Como diz um antigo hino cristão, Quando não há nada entre minha alma e o meu Salvador, ficamos em paz. O pecado perturba a nossa paz. Um relacionamento rompido entre nós e Jesus perturba a nossa paz. Quando chegamos a Ele desejando fazer a sua vontade, Unidos a Ele no serviço, Ele promete. Vocês acharão descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29 Eu quero aplicar agora esse ensino para a nossa vida. Existe algo em sua vida que o impede de ir a Cristo e se render totalmente a Ele? Existe? Sabe, existem muitas pessoas que pensam que não podem ir a Cristo a menos que antes se arrependam de seus pecados e abandonem seus maus hábitos. A verdade é que vamos a Jesus assim como estamos, com todas as nossas falhas, atormentados pela culpa, pela fraqueza da nossa carne. Quando nos achegamos a Ele, somos aceitos de braços abertos. Ele nos dá o dom do arrependimento, aceita a nossa confissão, Ele nos recebe como seus filhos e filhas, capacitando-nos a vencer. Sabe, meu amigo e minha amiga, ligados a Ele, tornamos-nos novas criaturas em Cristo. Nesta semana, eu vou pedir que você se atenha a duas afirmações. A primeira delas, você pode fazer aí. Jesus, hoje vou à tua presença e permanecerei contigo. Eu te reconheço como fonte de minha paz, proposta e alegria na vida. Submeto minha vontade a ti hoje e coloco todos os meus planos aos teus pés. E a segunda afirmação que eu convido você a fazer é falar, Jesus, revela-me tudo na minha vida que não esteja de acordo com a tua vontade. Onde eu as tiver, quem tem atitude, sentimentos, desejos, hábitos contrários da tua vontade, por favor, revela-os a mim. Hoje, meu principal desejo é te agradar. Que esses dois pensamentos centrais sejam a sua oração e também a minha e, assim, a nossa oração. Porque o meu desejo é que Deus abençoe você e que esse estudo da Escola Sabatina, esse resumo, possa ser uma forma de Deus tocar nosso coração, de nós aproximarmos dele e, com o seu toque de amor, ele possa nos curar das nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar por você? Então, feche seus olhos. Grande Deus, nosso Pai, toca-nos, por favor, e alivie o nosso fardo. Ajuda-nos a entender que só o Senhor é capaz de fazê-lo. As coisas que buscamos para nos aliviar acabam se tornando um fardo mais pesado do que já tínhamos antes de buscá-las. Só o Senhor nos conhece ao ponto de nos ajudar. Paisinho, ajuda-nos a render nosso coração a ti. Alcance esse amigo e essa amiga. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que esse momento tenha tocado o seu coração e te ajudado no alívio do seu fardo. Se você sente necessidade, eu recomendo que você procure um profissional dessa área, procure um psicólogo e, assim, eu tenho certeza que ele vai ajudar você a encontrar um bom caminho para você organizar a sua mente novamente, o seu coração e, assim, a sua fé. Nosso próximo encontro é semana que vem. Um forte abraço e até lá. Música 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 Música